Eu já prevendo uma situação incômoda em termos de comoção, eu preparei um improviso. Eu peço licença para ler. Estar aqui hoje, em um momento tão especial, é mais especial ainda para mim, que somos Jesuses. Nascido e criado até a adolescência nesse pedaço de chão, nesse prédio que a gente chamava de sobrado. Nessa calçada, que além de ser a calçada da alfaiataria do meu pai, era também a da venda do velho tio Nassif, da mina de ouro e do jogo de bicho do seu viano, do café em pé do Geraldo Santiago e de tantos outros motivos para relembrar e chorar. Estar aqui hoje é, para mim, quase um retorno ao útero materno. Nesse sobrado, moraram meus avós, o bondoso e caridoso capitão João Manuel Teixeira, farmacêutico, Boticário, melhor dizendo, e fundador do Centro Espírita Bom Jesus, falecido prematuramente aos 50 anos de idade, vítima de um violento ataque cardíaco, em plena praça do Eladopadela. E a não menos generosa, Dona Regina de Carvalho Teixeira, minha avó, que cuidou muito e teve como seu protegido o futuro governador Roberto Silveira, quem ela chamava de Robertinho. Com eles, é claro, moraram seus filhos Napoleão Teixeira, posteriormente referência internacional na medicina, no magistério e na literatura médica mundial. Nome de rua em nossa cidade, tão ilustre filho daqui que o foi. E a malha, a doce a malha, por quem se apaixonou o intrépido Livarei de Elias. A malha, a doce a malha dos versos do Padre Mello, e que figura, e que foi figura exponencial da intelectualidade e do ensino de sua época em Bom Jesus, com o nome imortalizado na simpática praça, aqui ao lado. De toda essa história, nasci eu, pelas mãos de Dona Lilica, a mais competente parteira da época, assistida, então, pelo doutor Colombino Teixeira de Siqueira, primo de minha mãe e meu padrinho, depois. Acho até, e que me perdoem todos pela imodéstia, que a obra mais perfeita da grande professora, de sua maior façanha, foi exatamente o seu filho orgulhoso, descendente dos velhos Teixeiras, ilhéus assorianos e dos bravos e tradicionais charlopes, resistentes cristãos da linda terra dos majestuosos e circulares servos do livro. Brincadeira, claro. Foi por isso que me chamaram aqui, porque eu e minha irmã aparecida, que lamentavelmente não pôde comparecer, somos o que restou da história deste sobrado, que é a inteligência, o dinamismo e o amor à nossa terra, contidos no coração generoso do doutor Gino Bastos, buscou rejeitar, homenagear e fazer chorar. Também puderam, amigos, os queridos e saudosos amigos Elir e Luciano, foram os culpados por gerarem essa alma generosa e figura dinâmica do Gino, aqui em Moro de Jesus, por todos os serviços que lhe vêm prestando. Deve agradecer e aplaudir com muito calor e de pé. Muito obrigado. Obrigado.